Lucas capítulo 9 E convocando os seus doze discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vós não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles, e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se prepassava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, A João mandei degolar, Quem é, pois, este a quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E, tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E, sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava-os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele os doze, disseram-lhe, Despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse, Dai-lhes vós de comer. E eles disseram, Não temos senão cinco pães e dois peixinhos, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto, estavam ali quase cinco mil homens. E disse então aos seus discípulos, Fazei-os assentar em grupos de cinquenta em cinquenta. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para os porem diante da multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram do que se sobrejou doze cestos de pedaços. E aconteceu, que estando ele orando em particular, estava com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo, Quem dizes a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram, João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes, E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro disse, O Cristo de Deus. E ademoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo, É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos, Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque? Que proveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se, ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim, e das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E aconteceu que, quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. E as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo suado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo, Mestre, peço que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, respondendo, disse, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vós sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos, Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra, que lhes era encoberta para que a não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes, Qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. E respondendo, João disse, Mestre, vimos que um em teu nome expulsava demônios, e lhe o proibamos, porque não se segue conosco. E Jesus disse-lhe, Não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse, Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens para salvá-las e foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, as aves dos céus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro, Segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa os mortos a enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Capítulo 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os diante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, Grande é, em verdade, a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que envia obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos e não levais bolsa, nem alforje, nem sandálias e a ninguém saldeis pelo caminho e em qualquer casa onde entrardes dizei primeiro, paz seja nessa casa e se ali houver algum filho da paz repousará sobre ele a vossa paz e senão voltará para vós e ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem comei do que vos puserem diante e curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes é chegado a vós o reino de Deus mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem saindo por suas ruas dizei até o pó que da vossa cidade se nos pegou sacudimos sobre vós sabei contudo isso já é o reino de Deus é chegado a vós e digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade porque porque se em Tiro e em Sidon se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas já há muito assentadas em saco e pano grosseiro e cinza se teriam arrependido portanto a Tiro e Sidon haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós e tu Cafarnaum serás levantada até o céu até o inferno serás abatida quem vos ouve a vós a mim me ouve e a quem vos rejeita a vós a mim rejeita a quem a mim me rejeita rejeita aquele que me enviou e voltaram os setenta com alegria dizendo Senhor pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam e disse-lhes eu via Satanás como raio cair do céu eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum mas não vos alegrei porque vos sujeitem os espíritos alegrei-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes as criancinhas assim é ó Pai porque assim te aprove tudo por meu Pai me foi entregue e a ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai e nem quem é o Filho senão o Filho aquele a quem o Filho o quiser revelar e voltando-se para os discípulos disse-lhes em particular bem-aventurados os olhos que vêm o que vós vedes pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram e ouvir o que ouvides e não o ouviram e eis que se levantou um certo doutor da lei tentando-o e dizendo mestre que farei para herdar a vida eterna ele lhe disse que está escrito na lei como lês e respondendo ele disse amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todas as tuas forças e de todo teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo e disse-lhe respondestes bem faz isso e viverás ele porém querendo justificar se a si mesmo disse a Jesus e quem é o meu próximo e respondendo-lhe Jesus disse descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores os quais o despojaram e despojando se retiraram deixando-o meio morto e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo o sacerdote e vendo passou de largo e de igual modo também um levita chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas aplicando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura levou-o para uma estalagem e cuidou dele e partindo outro dia tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe cuida dele e tudo que mais gastares eu to pagarei quando voltar quando pois qual pois desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores e ele disse o que usou de misericórdia para com ele disse pois Jesus vai e faze da mesma maneira e aconteceu que indo eles de caminho entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa e tinha essa uma irmã chamada Maria a qual assentou-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra Marta porém andava distraída em muitos serviços aproximando-se disse senhor não tem portas que minha irmã me deixe servir só diz-lhe pois que me ajude e respondendo Jesus disse-lhe Marta Marta está ansiosa e afadigada com muitas coisas mas uma só é necessária e Maria escolheu a boa parte a qual não lhe será tirada capítulo 11 e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar quando acabou lhe disseram um dos seus discípulos senhor ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos ele lhe disse quando orardes dizei pai santificado seja o teu nome venha o teu reino dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano perdoa-nos a nós a nossos pecados pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve e não nos conduza em tentação mas livra-nos do mal e disse-lhes também qual de vós terá um amigo e se for procurá-lo a meia-noite e lhe disser amigo empresta-me três pães pois que um amigo me chegou a minha casa vindo de caminho e não tenho o que apresentar-lhe se ele respondendo de dentro disser não me importunes já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama não posso levantar-me para tus dar digo-vos que ainda que se não se levante a dar-lhes por ser amigo levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister e eu vos digo a vós pedi e dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á porque qualquer que pede recebe e quem busca acha e quem bate abrir-se-lhe-á e qual o pai dentre vós que se o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe uma serpente ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião pois se vós sendo mal sabei dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais dará o pai celestial o espírito santo aquele que lhe o pedirem e estava ele expulsando um demônio o qual era mudo aconteceu que saindo o demônio o mundo falou e maravilhou-se a multidão mas algum deles diziam ele expulsa os demônios por beuzebú príncipe dos demônios e outros tentando pediam-lhe um sinal do céu mas ele conhecendo ele os seus pensamentos disse-lhes todo o reino dividido contra si mesmo será assolado e a casa dividida contra si mesma cairá e se também satanás está dividido contra si mesmo como subsistirá o seu reino pois dizei que eu expulso os demônios por beuzebú e se eu expulso os demônios por beuzebú por quem os expulsam os vossos filhos eles pois serão os vossos juízes mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus certamente a voz é chegado o reino de Deus quando o valente guarda armado a sua casa em segurança está tudo quanto tem mas sobrevindo outro mais valente do que ele o vencendo tira-lhe-á toda armadura em que confiava e reparte os seus despojos quem não é comigo é contra mim e quem comigo não a junta espalha quando o espírito imundo tem saído do homem anda por lugares secos buscando repouso e não o achando diz tornarei para minha casa de onde saí e chegando achava rida e adornada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e o último estado desse homem é pior do que o primeiro e aconteceu que dizendo ele essas coisas uma mulher dentre multidão levantando a voz lhe disse bem aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste mas ele disse antes bem aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam e ajuntando-se a multidão começou a dizer maligna é essa geração ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas porquanto assim como Jonas foi sinal para os ninivitas assim o filho do homem será também para essa geração a rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens dessa geração e os condenará pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão e eis aqui está quem é maior do que Salomão os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com essa geração e a condenarão pois se converteram com a pregação de Jonas e aqui está quem é maior do que Jonas e ninguém acende uma candeia e a põe oculto nem debaixo do alqueire mas novelador para os que entram vejam a luz a candeia do corpo é o olho sendo pois o teu olho simples também todo teu corpo será luminoso mas se for mal também o teu corpo será tenebroso vê pois que a luz que em ti há não seja trevas se pois todo teu corpo é luminoso não tendo trevas parte alguma todo será luminoso como quando a candeia te alumia com o seu esplendor estando ele ainda falando rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele e entrando assentou-se à mesa mas o fariseu admirou-se vendo que não lavara antes do jantar não se lavara antes do jantar e o senhor lhe disse agora vós fariseus limpais o exterior do corpo e do prato mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade loucos o que faz o exterior não faz não fez também o interior dai antes esmola do que tiverdes e eis que tudo vós será limpo mas ai de vós fariseus que dizima da hortelã e a aruda e toda hortaliça e desprezai os juízos e o amor de Deus importava fazer essas coisas e não deixar as outras ai de vós fariseus que há mais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças ai de vós escribas e fariseus hipócritas que sois como as sepulturas que não aparecem e os homens que sobre elas andam não a sabem e respondendo um dos doutores da lei disse-lhe mestre quando dizes isto também nos afronta a nós e ele lhe disse ai de vós também doutores da lei que recarregai os homens com cargas difíceis de transportar e vós mesmo nem ainda com um de vossos dedos tocais nessas cargas ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas e vossos pais os mataram bem bem testificais pois que consentis nas obras dos vossos pais porque eles os mataram e vós edificais os seus sepulcros por isso diz também a sabedoria de Deus profetas e apóstolos mandarei e eles matarão uns e perseguirão outros para que dessa geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias que foi morto entre o altar e o templo assim vos digo será requerido dessa geração ai de vós doutores da lei que tirastes a chave da ciência vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam e dizendo-lhes isso começou os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas armando-lhes ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem capítulo 12 ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros começou a dizer aos seus discípulos acautelaivos primeiramente do fermento dos fariseus que é a hipocrisia mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto nem oculto que não haja de ser sabido porquanto tudo que em trevas dissestes a luz será ouvido e o que falastes ao ouvido no gabinete sobre os telhados será pregoado digo vos amigos meus não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer mas eu vos mostrarei a quem devereis temer temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno sim vos digo a esse temei não se vendem cinco passarinhos pois dois cintins em nenhum deles está esquecido diante de deus até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados não temais pois mas valei vós do que muitos passarinhos digo vos que todo aquele que me confessar diante dos homens também o filho do homem o confessará diante dos anjos de deus mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de deus e a todo aquele que disser uma palavra contra o filho do homem ser leá perdoada mas ao que blasfemar contra o espírito santo não lhe será perdoado e quando vos conduzirem as sinagogas aos magistrados e potestades não estejais solícitos de como ou do que a vez de responder nem do que a vez de dizer porque na mesma hora vos ensinará o espírito santo que vos convém a falar e disse-lhe um da multidão mestre diz ao meu irmão que reparta comigo a herança mas ele lhe disse homem que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós e disse a disse-lhes a guarda da avareza porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui e propôs-lhe uma parábola dizendo a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e arrasoava ele entre si dizendo que fareis não tenho onde recolher os meus frutos e disse farei isso derribarei os meus celeiros edificarei outros maiores e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens e direi a minha alma alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa come bebe e folga mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será assim é aquele que para se junta tesouros e não é rico para com Deus e disse aos seus discípulos portanto vos digo não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis nem pelo corpo sobre o que vestireis mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes considerai os corvos que nem semeiam nem cegam nem tem despensa nem celeiro e Deus os alimenta quanto mais valeis vós do que as aves e qual de vós sendo solícito pode acrescentar um covado a sua altura pois se nem ainda podeis coisas mínimas porque estáis ansiosos por outras considerai os lírios como eles crescem não trabalham nem fiam e digo vos que nem ainda salomão em toda sua glória se vestiu como um deles e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós homens de pequena fé não pergunteis pois que a vez de comer ou que a vez de beber e não andeis inquietos porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas mas vosso pai sabe que necessitais delas buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas não temas ó pequeno rebanho porque o vosso pai agradou dar-vos o reino vendei o que tendes e dai esmolas e fazei para vós bolsas que não se envelheçam tesouros nos céus que nunca acabe onde não chega ladrão e a traça não rói porque onde estiver o vosso tesouro ali também o vosso coração ali estará também o vosso coração estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu senhor quando houver de voltar das bodas para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe bem-aventurado aqueles servos os quais quando o senhor vier achar vigiando em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar a mesa e chegando se os servirá e se vier na segunda vigília e se vier na terceira vigília e os achar assim bem-aventurado são os tais servos sabei porém isto se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa portanto está em vós também apercebidos porque virá o filho do homem a hora que não imaginais e disse-lhe Pedro senhor dizes essa parábola a nós ou também a todos e disse o senhor qual é pois o mordomo fiel e prudente a quem o seu senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração bem-aventurado aquele servo a quem o senhor quando vier achar fazendo assim em verdade eu vos digo que sobre todos os seus bens o porá mas se aquele servo disser em seu coração o meu senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas e a comer e a beber e a embriagar se virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe e separ loá ele dará a sua parte com os infiéis e o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites com poucos açoites será castigado e a qualquer que muito for dado muito se lhe pedirá e ao que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá vim lançar fogo na terra e que mais quero se já está aceso importa porém que eu seja batizado em um certo batismo e como me angustio até que venha a cumprir-se cuidais vós que vim trazer paz à terra não vos digo mas antes dissensão porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa três contra dois e dois contra três o pai estará dividido contra o filho e o filho contra o pai a mãe contra a filha e a filha contra a mãe a sogra contra sua nora e a nora contra a sua sogra e dizia também a multidão quando vede as nuvens que vem do ocidente logo dizeis lá vem chuva e assim sucede e quando assopra o vento sul dizeis haverá calma e assim sucede hipócritas sabeis discernir a face da terra e do céu como não sabeis então discernir esse tempo porque não julgais também porque vós mesmo o que é justo quando pois vais com o teu adversário ao magistrado procura livrar-te dele no caminho para que não suceda que te conduza ao juiz e o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão diga-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro setil não 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 mas não não Obrigado.